Com a ajuda de empresas parceiras e outros apoiadores, a ONG Quatro Patas, que atua na Causa Animal em Machado, já está vendendo o tradicional calendário, que é um projeto desenvolvido pela ONG para arrecadar dinheiro para as ações realizadas. Hoje é o terceiro ano e sempre envolve muitas pessoas, muitas pessoas voluntárias, vem uma fotógrafa de Uberlândia que vem aqui para ajudar a gente, a Gile Preste, uma empresa de Poços de Caldas, a Joy, que faz todo o layout para a gente, do Christopher e todos os patrocinadores. Então, através, e os voluntários que nos ajudam, através de toda essa equipe, todas essas pessoas, é que a gente consegue realizar esse trabalho e, graças a Deus, mais um ano de muito sucesso. O anuário destaca os animais que sofreram maus tratos e superaram este momento difícil e hoje estão adotados e recebem e distribuem muito amor. A cada mês, uma história de destaque, contada de forma simples para sensibilizar e incentivar principalmente a adoção de cães e gatos. A gente quer mostrar que as pessoas podem encontrar um amigo, um verdadeiro amigo, adotando. É importante isso, incentivar a adoção. E ali a gente mostra finais felizes. Todos os meses é um caso de maus tratos, mas que foi com final feliz. Então, a gente quer incentivar a adoção, principalmente. Um dos trabalhos da ONG é incentivar a adoção, como o caso da Pérola, que foi resgatada e hoje é destaque no calendário 12 doses de amor. Esse ano, a Pérola ganhou destaque no mês de novembro. Ela foi adotada pela minha irmã há quase dois anos. Ela sofreu muito na rua, teve que fazer transfusão de sangue, cesárea. Ela teve, assim, praticamente morta. E teve encantamento com a minha irmã. E hoje ela vê o que é ser resgatada, ser adotada, ter um lar, ter amor, ter carinho. Então, todo esse nosso trabalho vem para mostrar que todo cachorro pode ter um lar. Ele pode ser adotado, ele pode ser bem querido na família. Ele deve receber amor, porque o que ele mais faz é distribuir amor. Então, os nossos casos vêm no calendário para mostrar que todo cachorro, ele é passível de fazer uma família feliz e ele vai ser muito feliz ao ser adotado e ser gratificado com esse lar nessa nova família. Na cidade, muitos apoiadores e voluntários dão a sua contribuição. Como nesta empresa, que deixa um cantinho destinado aos cães de rua, que recebem ração e água fresca à vontade durante todo o dia. Seria interessante até que se as pessoas, se cada um colocasse nos seus portões água e ração para eles, já ajudaria muito, né? Esses cães que andam, né? Por aí, pela cidade, vagando, né? Então, se cada um pudesse fazer a sua parte, colocar um potinho de água e ração que não ocupa espaço e ajuda bastante, né? Já estaria fazendo a sua parte também para ajudar a gente na Associação Quatro Patas, né? E se voluntariar também. Para as denúncias de maus tratos, tanto em Machado e em outras cidades, Camila destaca que devem ser feitas diretamente à polícia, já que existem leis de proteção aprovadas em nível nacional, estadual e até municipal. Qualquer pessoa pode e deve denunciar. Não precisa ficar esperando um protetor ou uma ONG. A ONG depois ajuda junto com a polícia, mas é a pessoa que deve denunciar. Existem leis que protegem os animais, leis federais, leis estaduais. Agora, em Minas, tem a 22.231, que tem multas e até pode ocasionar prisão, né? Para quem cometer maus tratos. E a lei municipal aqui em Machado, que é a 21.59, também que tem multas caso alguém faça algo contra os animais. Legenda por Sônia Ruberti